Maçarico com acendimento automático Produto prático, leve e portátil, com corpo em PVC e ponta metálica. Formato anatômico, fácil manuseio e abastecimento e não produz labareda no acendimento. Maçarico com base para sustentação, possui acendimento automático, chama contínua, intensidade da chama regulável, reservatório de gás disqueiro e de fácil recarga. Bastante espetar a ponta do gás, gás não incluso. Ideal para diversos tipos de trabalho, como artesanato, prótese, joalheria, culinária, acendimento de carvão, lareira, reparos e outros. Litôs, ferramentas de qualidade.